Pega Pega Pegou Ih gente, não vai pegar Pegou mano, e aí povos, tudo bem com vocês? Bora com nosso Coffee 2002 Barra seca, simbora Eu vou de meleezinha Ramonzito Eu que tô com vontade de jogar com a Maturi, bora com ela Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daniel Brassi Se você gosta de Coffee, quer a sua casa, quer o seu lugar Então se inscreve e vambora, beleza? Sou player 2 E tô jogando no meu motor chamado Fat Cage Vamos fazer isso Está gravando? O que é meu golpe? O que é meu golpe? Gritz! Gritz! Kim, Kim mata mesmo. Olha ele aí, falando isso. Pegou. Atchá! Volta, milho, no coffee 15, pelo amor de Deus. Eu queria ter esse peito, viu, mano? Não tem, gente. Eu queria ter esse peito que os caras têm. Esse peitinho de pomba estufado, mano, mas eu não tenho de tacar uma choriga crescendo na boca. Nem a pau. Pegou, né? Tudo bem. Doi, minha espinha! Uh, esse time, tirando a Mathuri, eu jogava no offline aqui, quando eu era mais jovem. Pegava a Vanessa. Era Ramon, Vanessa e Meli. Meli só vava ficha ainda. Esquiva. Só que aí você vem pro mundo online e as coisas não são iguais ao do offline. Meli, eu... Muita dificuldade de jogar com ela no online aqui. Que aí é muita doideira e... O tempo é difícil também. Alô? 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 E aí, ele carga... Não gostei dessa luta. Não leva vantagem. Ah, só meio lido falando. E do Ramon também. Não é muito diferente, não. Pra que, né? Pra dessas coisas. . 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 Estoura a Bahamon Fazer um combom pra galera curtir Fazendo muito rápido o estouramento O que rolou? Vá! Vá! Estou ligando como é que é, mano É desse jeito mesmo Eu entendi o que ele queria dizer Quando ele ganha os cara correm Onlines, mano Nossa, mais atrasado Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado. Vai, mano. Vamos. Vai, mano. É melhor que a Tatena. Você vai ficar correndo, né? Vai, mano. 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 Vai, mano.